Me chama de amor, pede com carinho Me enforca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Me chama de amor, pede com carinho Me enforca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby Vai, vai, vai e me fez usar baby, vai, vai, vai Vai vai, vai Deixa eu já nequinha, volnavinha, desenvolve o porre mental pra você acabar Deixa eu já nequinha, volnavinha, desenvolve o porre mental pra você acabar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar É o DJ TNB de vida Você acha que cê é bom? É o DJ do ar... Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Joga o xerequinha vai na minha Desenvolve o por QU by把 pra vc cambiar Vou botar, vou botar, vou botar por Terbaixou Esse é o tal do tênis Vai, 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 vai